Qual a apresentação do hidratante mais adequada para se usar no tratamento da dermatite atópica? Balm, creme ou loção? Então, isso é uma pergunta bem interessante, né? Os pacientes, inclusive, nem sabem, muitas das vezes, qual é a diferença de uma pomada para um creme. Às vezes, vai comprar um remédio que é a base de pomada, quando utilizar a pomada e quando utilizar o creme. A pomada, a gente sabe que a gente utiliza em doenças mais crônicas, doenças que precisam realmente de uma proteção maior e de uma permanência maior do remédio naquele local. E o creme são doenças mais agudas, onde a pele não está muito lesionada, ferida, por assim dizer. Mas a gente está falando agora de hidratação. Vamos conversar da diferença entre balme, creme e loção. Quando utilizar o balme? O balme é utilizado justamente quando o paciente está numa crise, porque ele tem uma característica de ser mais espesso e ele oclui mais a região do local, ele protege mais a pele. Então, na crise da dermatite atópica, o hidratante mais adequado é na apresentação de balme, devido à sua espessura maior e devido à sua capacidade oclusiva de proteção da pele. E a gente vai migrando, ou seja, se o paciente não tem uma pele muito complexa, muito ferida, a gente pode utilizar um meio termo que é o creme, ou seja, a pele está ferida, mas não está aquela coisa aguda, aquela coisa feia, aquela pele realmente complexa, que nos deixa assustados. Então, o paciente pode utilizar um creme e para manutenção, certamente a loção é a indicação de hidratação mais adequada, porque é uma forma muito mais, por assim dizer, muito mais confortável para o paciente. Ele não fica com aquela pele oleosa, pegajosa, que mancha a roupa e tudo mais. Passa a loção, a loção é absorvida, ela faz a sua hidratação preventiva e contínua. Então, a loção justamente seria a indicação daquele quadro controlado da dermatite atópica. Lembrando que a dermatite atópica precisa ser sempre abordada com muita hidratação. A hidratação é fundamental. É hidratar, é hidratar, é hidratar. A hidratação realmente é a espinha dorsal do tratamento da dermatite atópica, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Música Música Legenda Adriana Zanotto